O que aconteceu com o mapa de gelo do LoL? Bom, o mapa de gelo do League of Legends é muito mais antigo do que vocês imaginam. Em 2009, quando o League of Legends estava no beta, ele já tinha dois mapas. Tinha a versão normal e a versão de gelo, que seria utilizada no Natal. E eu pergunto pra você, o que você estava fazendo em 2009, hein? Em 2009, o mapa de gelo já estava no LoL. Mas o Riot acabou removendo o mapa de gelo por dois problemas muito sérios. O primeiro problema do mapa de gelo é que ele gerava problemas de performance do League of Legends. Pode parecer bobeira pensar que o mapa do LoL é mais pesado do que o outro, mas o problema é que a partícula de neve caindo no mapa, ela gerava um custo computacional muito maior do que simplesmente você colocar no mapa normal de grama do LoL, saca? E o segundo problema é que, tipo, o mapa de neve do League of Legends mudava bastante a coloração das coisas, o que fazia com que certos balanceamentos de campeões, né, habilidades ficassem mais difíceis de ver e outras mais fáceis. Então isso gerava um problema de balanceamento para o League of Legends também. Certos campeões tinham maior taxa de vitória no mapa de gelo, outros campeões não. E, cara, pode parecer até bobeira isso, mas realmente sim, isso realmente aconteceu. Principalmente os problemas de performance. E a Riot tentou já lançar o mapa de gelo, né, em 2016 ou 17, ou talvez até antes, 15, sei lá. Eles lançaram o mapa de gelo no final do ano, foi a última vez que a gente viu o mapa de gelo, inclusive. E ele gerava também problemas de performance. Mas a questão é que eles atualizaram bem o suficiente para ele não ter tantos problemas quanto era originalmente, tá? Eu lembro que eles até lançaram a Nico no mapa de gelo, para falar a verdade. Mas, de qualquer maneira, por que a Riot abandonou, então, o mapa de gelo? Bom, não foi, obviamente, por causa desses problemas que o mapa de gelo tem, tá? Se você acha que é porque o mapa de gelo deixava o computador mais pesado, né, o jogo mais pesado para os computadores leves, que nem, por exemplo, aquele computador que você tem aí na sua casa aqui, que é uma torradeira, né, Pentium 3. Bom, a questão é a seguinte, o mapa de gelo, ele não gera receita para Riot, assim como, por exemplo, eventos de Natal, não estão gerando mais tanta receita para o League of Legends como eles geravam antigamente. League of Legends é um jogo global, ele é o jogo mais jogado do mundo atualmente. Mas ele só é o jogo mais jogado do mundo, porque ele está em todos os países, praticamente. O League of Legends, aqui no ocidente, ele não é tão jogado quanto ele é lá no oriente. Aqui no ocidente, a gente prefere outros jogos, seja jogos de tiro, tipo Fortnite, Counter Strike, ou até mesmo o famoso PUBG, né? E esses jogos, eles são populares, a galera joga muito eles e tals, mas quando você compara eles com League of Legends, meu irmão, é muita diferença de público. Por quê? Porque aqui, esses jogos são populares, mas esses são jogos que são limitados, talvez, aos Estados Unidos e a Europa, ou até mesmo até o Brasil, como é o caso do Free Fire. Agora, lá fora, meu amigo, na China, na Ásia inteira, que é onde tem uma quantidade absurda de pessoas, se você vai ver a quantidade de jogadores de League of Legends, a gente está falando de 300, 400 milhões de jogadores. E é muita galera para comprar skin, não é? E essa galera da Ásia, eles têm costumes diferentes dos nossos. Então, você não vê, por exemplo, eles comemorando o Natal que nem a gente comemora aqui no ocidente. Quando League of Legends era focado no ocidente, a gente tinha vários eventos aqui, para o, tipo, 4 de juros dos Estados Unidos, Natal, Halloween, etc e tals. Só que aí é aquilo, né, clã? Essas skins, elas começaram a ficar muito repetitivas, porque sempre no final de ano vai ter skin de alguém, Papai Noel, coisa do tipo, e a Riot começou a parar de fazer isso. A Riot chegou ao ponto de que ela estava recebendo muitas críticas de que, em algum momento do LoL, todos os campeões teriam skin de Natal. Porque o League of Legends é do jogo Etero, né, que vai passar por muitos anos, e chegando no final do ano e ter recebido 10 skins, né, de Natal, ia chegar o momento que todo campeão ia ter alguma skin, ou duas, ou até mesmo três skins de Natal. Então, perante isso, a Riot resolveu mudar. E aí eles começaram a fazer eventos diferenciados, né, coisas diferentes para o final do ano. Como foi ano passado, que aconteceu as rainhas de batalha, o ano retrasado, e assim por diante. Então, sempre a Riot tenta trazer uma coisa completamente diferente, para não ficar naquela expectativa de sair algo repetitivo. Só que é aquilo, meus amigos, no Natal faz sentido. Por quê? Porque senão fica repetitivo, e porque o público aqui não está engajando tanto com isso. Mas por que a gente tem todo ano evento de Ano Novo Lunar? Já pode pensar nisso? Porque, tipo, o Ano Novo Lunar e o Natal são dois eventos que são parecidos, né? Tipo, tudo bem que o Natal é uma coisa, Ano Novo é outra, mas para, tipo, de você ter skins, de ter temáticas e coisas do tipo, é praticamente a mesma coisa. E por que todo ano a gente tem Fera Lunar, Lunar não sei o quê? Porque isso acontece porque, como eu disse, League of Legends engaja aqui no Ocidente, mas não chega nem perto do que ele engaja no Oriente. É por isso que a Riot agora está focando a maior parte das suas temáticas de skins para o povo asiático. Então a gente tem, por exemplo, skins Focos e Artifícios, skins Dragão, não sei o quê. A gente teve agora as skins Kawaii aí, né? Que vamos ser sinceros, né, gente? Essas skins são totalmente feitas para o Oriente. Aqui no Ocidente a gente não tem essa temática aí de French Maid tão forte quanto eles têm lá. E olha que esse negócio de French Maid aí, para os otakus, é um negócio que eles gostam muito. Mas se você for pensar que a Riot faria uma skin só para os otakus, eu não penso assim. Eu não acho que League of Legends tem tanto otaku assim dessa forma, não. Eu gosto da temática porque eu também sou otaku, mas eu consigo olhar e falar isso não foi feito para o povo ocidental. Essas skins de robozão não foram feitas para o povo ocidental, entendeu? Então, a maior parte das temáticas de skin tem sido lançadas para a galera de lá e a maior parte dos eventos de League of Legends também, de certa forma. O próprio Floreção Espiritual, como você analisa, foi um evento temático asiático, né? Tanto que a Ionia é uma das regiões que mais recebe conteúdo de League of Legends talvez por causa da semelhança também. Porque os asiáticos se identificam muito com o que é asiático, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso. E aí, a Riot chega no impasse. Por que eles vão investir em algo no League of Legends que não vai engajar tanto, sendo que eles podem engajar algo completamente diferente e que possa fazer os dois públicos gostarem, né? Por exemplo, eles em vez de gastar dinheiro em fazer o mapa de neve, eles investem em fazer um mapa completamente diferente, o mapa da ruína, por exemplo. Em vez deles fazerem, por exemplo, um mapa com skins de natal, eles vão lá e lançam a Floreção Espiritual com aquele Nexus Beast diferenciado e assim por diante. A Riot tem tentado, né, ficar na cultura do hype. Quem já ouviu falar da cultura do hype vai entender bem, mas de qualquer maneira eu vou dar uma explicação. A cultura do hype é que tudo tem que ser incrível, não pode ser meia boca, sabe? Não pode ser nada demais. Por exemplo, lançar o mapa de neve de novo é mais do mesmo. A gente já viu esse mapa por muitos anos. O mapa de neve do League of Legends está desde 2009 no LoL, sendo que ele foi retirado em 2016. Então ele ficou aí pelo menos uns 7 anos sendo jogado. E por que a Riot vai voltar ele? Todo mundo já está acostumado, é melhor a Riot fazer um mapa destruído do LoL do que pegar e fazer novamente o mapa de neve. E as pessoas já engajaram com isso, já viram isso. A gente precisa de coisas diferentes. E muita gente vai argumentar. Mas da Arc, é um negócio tão simples de fazer, porque tem gente aí da comunidade que já fez o mapa de neve. Em dois dias trabalhando fizeram o mapa de neve e a Riot, que é uma empresa gigantesca, multinacional, não consegue fazer o mapa de neve. A Riot consegue fazer o mapa de neve com certeza absoluta, mas ela escolheu não fazer. Ela escolheu não fazer porque ela quer colocar esses recursos em fazer coisas novas e inclusive engajar os jogadores dela dessa maneira. Para que os jogadores sempre estejam esperando algo completamente diferente. Esse ano a gente teve Arcane, ano passado a gente teve Floreção Espiritual. E ano que vem o que vai vir por aí? A gente fica no hype de querer saber o que vai vir pro LoL. A gente quer saber qual é o próximo passo da Riot. E é isso que faz com que seja tão interessante. Porque se a Riot tivesse fazendo o mapa de neve todo ano, aí a gente já saberia que no final de ano ia ter novamente aquele mapa de neve que deixa o computador lagado e assim por diante. Então é importante que a Riot tente fazer essas coisas diferentes pra continuar vivendo. E focar no público que dá dinheiro pra ela, que é o público asiático. Eu sei que muita gente odeia isso, mas é a realidade que a gente vive infelizmente. Eu particularmente sinto falta do mapa de neve, assim como vocês também. Mas eu consigo olhar pra essa situação e entender o lado da Riot e não criticar. Como eu vejo muitas pessoas falando que a Riot tá vacilando de não lançar novamente o mapa de neve. Mas é aquilo, é uma estratégia de negócios que fez com que a Riot chegasse até onde ela tá hoje em dia. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.